Então basicamente a gente vai fazer o que? 3 minutos, podemos jogar as aberturas um pouco alopradas, um pouco sérias. O negócio é eu tava tentando sempre pro ataque, né? Pra acabar rápido as partidas. A ideia é essa. Então eu tô com 400 aqui, que é o rating inicial, na verdade, né? De quem tá começando aqui a jogar praticamente. Só ajeitar mais uma coisa aqui pra ficar bem... Só gambitos e aberturas lixo, tá? No 3? Valendo ou não? Valendo! Foi. Beleza, bora jogar E4 aqui então. Pegar um brasil. Vamos de gambito do rei, não? Vamos tentar um pastorzinho? Não vai dar certo o pastorzinho, eu acho. Ele tá pensando já. Vocês pediram muito pastorzinho, né? Olha, ele tentou antes que eu. Ai, que safado. Vou tentar jogar com o D4. Ele tentou antes que eu, pastorzinho. Vamos jogar D4 aqui pra evitar o pastorzinho já e tentar desenvolver rapidamente, né? Ah, ele tá no chat, Davi? Davi Lima? Malandro! Por isso que ele jogou, né? Malandro! Agora, olha só. Eu tô tentando acelerar o desenvolvimento sempre, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que vai ser útil sempre pra vocês, sempre. Mesmo que você... Independente do seu nível, né? Principalmente nos níveis mais baixos. Acelera o desenvolvimento. Tem um monte de coisa pra pensar também, tá? Mas isso é essencial. Acelera o desenvolvimento. Então, cada lance tem que sair uma peça, entendeu? Aí, ó. Cada lance sai uma peça. Eu tirei o bispo, tirei a dama, tirei o cavalo e já roquei. Agora aqui, vamos fazer um dama B3. Porque eu ataco o bispo aqui e ameaço em F7 também, né? Aqui já é um ataque duplo, né? Podia desenvolver, mas... Já percebi que tinha um golpe ali rolando, né? Vamos jogar... Nossa Senhora! Tomar em B4 aqui. Podia tomar em F7 também, mas agora, ó. Abriu a coluna aqui já. Olha, não tem desenvolvimento, entendeu? Não tem desenvolvimento. Jogou mais uma vez com a dama. Vamos botar uma peça em jogo aqui, torre 1. E aqui já deu mate. Já deu mate aqui de brancas, né? Diquinhas de blogueiro, disse o Asdrubal. E agora é mate, né? Beleza, ganhei uma primeira. Valeu, Davi Lima. Bora! Próxima partida. Ele pediu rematch aí, mas vamos seguindo, vamos seguindo, né? 22 Fcar. Vamos tentar jogar bem agressivo aqui. Vamos jogar uma variante que é legal de jogar, que é a escandinava aqui. Vamos tentar fazer... Avançar aqui D4. Ó, o cavalo tem que ir pra... O cavalo aqui vai se perder esse cavalo, né? Vamos jogar 6. Aqui eu podia ter desenvolvido, mas eu ganhei um tempo, né? Esse lance aqui não é ruim, porque ele desenvolve... Não desenvolve uma peça, mas... Eu forço ele tirar o cavalo, né? Aí eu tomei o cavalo aqui já. Vou atacar o bispo de novo com esse lance. É claro que ganhar uma peça quase sempre vai ser melhor que desenvolver uma peça, né? Se possível. Vou jogar o cavalo F6. Cavalo D5. É, desenvolver, ó. Agora começa. Cada lance vai ser uma peça. Eu vou tentar evitar trocar as damas, tá? Só pelo meme aqui. Tomar IC2. Eu não quero desenvolver aqui, porque ele tá atacando minha dama, né? Então eu preciso tirar minha dama da reta ali, de algum jeito. Abandonou já! É. Quero todo mundo com um caderninho. E temos aqui a tabela automática. Automatizada embaixo ali. Do Emerson, que computa os resultados pra nós ali. Outro nível, né? E seu vídeo Blindfold. De maneira, não é, Gustavo? Bora! Vamos de gambito do rei agora. Esse cara não leva pastorzinho, né? 730. Vamos jogar cavalo C3, desenvolvendo. Agora vamos tomar o peão. Então, captura de material geralmente é mais importante do que desenvolvimento. Claro que você não pode desenvolver nenhuma peça também e sair tomando muitos peões, né? Mas, assim, nesse caso eu ganho o peão. Não tô atrás do desenvolvimento, né? Se eu estiver muito atrás, aí é ruim. Captura rolando aqui, posso tomar. Gambito é quando você entrega algum material. Um peão, uma peça, um cavalo, um bispo. Em troca de alguma outra vantagem. É tipo isso. Vou tirar o cavalo aqui. Vamos jogar D4. Esse lance não desenvolve uma peça, mas abre meus bispos. E ganha um tempo no bispo dele. Então, quando você ataca uma peça do adversário, não é um desenvolvimento necessariamente, mas você tá impedindo que ele desenvolva uma peça nova, né? Ele até pode rocar, tirar uma peça, mas aí ele perde o bispo. Então, ganhar uma peça é mais importante que você desenvolver uma peça. Então, você não pode ficar tão preso também ao conceito, né? Que você tem que desenvolver sempre, não sei o quê. Porque se tiver uma peça caindo, você toma a peça. Um cavalo de graça, você toma o cavalo. E desenvolve no próximo lance, né? Ó, tá desenvolvendo isso pro D3. Agora eu esqueci que tá caindo esse peão, na verdade, né? Vamos rocar, vai. Vamos acelerar o desenvolvimento. Ó. É, ganhar um tempo, que eu digo, é bem lembrado aí, Kenzo. Ganhar um tempo. Vou jogar uma H3 aqui, sei lá. Ganhar um tempo é quando você... Eu tô... Eu vou mostrar ali o lance, é mais fácil pra explicar, na verdade, né? Agora vemos mate, que eu tô alinhado com a torre e com a dama aqui, né? Vou explicar bem rápido aqui, pra não perder tempo no speedrun, né? Aí o cara... Todo mundo... Não, pelo amor de Deus, não explica. Próxima, né? Quando eu jogo D4, eu ganho um tempo. Por quê? Ele é obrigado a gastar mais um lance com uma peça que já tá desenvolvida, né? Então ele não pode ganhar um... Ele não pode fazer um desenvolvimento normal, né? Ele é obrigado a tirar o bispo. Ele não é obrigado 100%, tá? Ele pode fazer qualquer lance. Mas se ele não tirar o bispo, ele perde. Não explica, pelo amor de Deus. Próximo. Vamos jogar na Scandinava mais uma vez. Tá bom, próxima. O negócio é esse. É você... Por exemplo, aquele ganha um tempo na minha dama. Porque eu sou obrigado a mexer a dama. Né? Ele controla aí, né? A situação do jogo. Naquele momento. Ele força eu a mexer a minha dama, né? Eu vou jogar bispo G4. Esse aqui é uma... Scandinava super agressiva. Eu tenho... Eu tenho um cavalo D4 aqui já, né? Que é bem violento. Acho que eu já ganhei, inclusive, aqui material, né? Como é que é? Eu tenho um cavalo E5 aqui. Não sei o que eu tô pensando tanto, né? Esse aqui ganha uma peça, né? Cavalo E5. Que linha louca essa, né? Eu já acelero o desenvolvimento aqui, né? E aí eu... Rolou uma cravada aqui e uma cravada aqui, né? E aí cavalei 5. Ele tá caindo o cavalo em F3. Se tomar aqui, eu tomo E5 com cheque. Depois eu ganho a dama em D1, né? Tô pensando aqui. Não entendo nada de xadrez, mas tô assistindo. Aí sim. É bem-vindo aí. Agora eu vou tomar de cavalo ou de... De que que eu vou tomar aqui? De cavalo, né? Tá bom. É, eu vou ter que trocar as damas, infelizmente, aqui. Pra não perder, senão eu tava caindo a minha dama aqui, né? Tá aqui a torre agora. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Na próxima, vamos fazer assim. A gente vai dar prioridade pra duas coisas. Desenvolvimento e captura de peça. Então, todo lance, eu vou fazer essa pergunta. Tá desenvolvendo peça? Beleza. Ou tá capturando uma peça? Então, assim, tem que tentar ver a possibilidade de desenvolver uma peça ou de ganhar uma peça do adversário, né? Vamos rocar aqui pra desenvolver. Eu já vi esse gambito, Samuel. É bem legal mesmo. Dá trabalho de fazer, né? Porque o jogador tem que cair certinho nisso. O cara tem que fazer várias lances certinho. Ah, achei que eu tinha jogado já. H4. O controle do centro é essencial também, Davi. Vamos meio que dizer que ele encaixa com o desenvolvimento também, né? Vamos jogar esse. Esse eu quero jogar TORI G2, TORI H2 aqui, né? Quero tentar dar um mate aqui. Dar uma engavetada nele. Então, vamos incluir o controle do centro. Não vai complicar muito isso. É controle do centro é mais no começo, né? Geralmente são dois lances de controle do centro e depois é desenvolvimento, né? Você vai controlar o centro com o quê? Com peões no começo e depois é desenvolvimento atrás de desenvolvimento, né? Demos mate aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá.